Olá, crianças, muito bom dia para vocês. Estamos aqui levando a revisão de matemática com o assunto de multiplicação. Está bem? Vamos fazer aquela dinâmica de revezamento das professoras para que as duas turmas tenham a oportunidade de ter contato com as suas respetivas professoras. Então, está bom aí, seu livrinho de matemática, lá na unidade de multiplicação, onde apresenta as ideias de multiplicação. Nós temos três ideias de multiplicação. A primeira ideia é a de juntar quantidades iguais. A multiplicação ela é uma adição de parcelas iguais. Então, vejam aqui o probleminha. Ana organizou sua coleção de ursinhos colocando em cada uma das quatro prateleiras oito ursinhos. Tá bom? Quantos ursinhos Ana tem? Percebam que ela tem uma, duas, três, quatro prateleiras. Em cada prateleira, ela colocou oito ursinhos. Oito, oito, oito e outro. Então, aí, nós podemos transformar essa adição de parcelas iguais em multiplicação. Vamos lá? Ver como eu faço aqui. Para calcular o total de ursinhos, podemos fazer uma adição de parcelas iguais. Acabei de falar isso. Veja, lá nós temos quatro prateleiras, uma, duas, três, quatro. Cada prateleira tem oito ursinhos. Oito mais oito mais oito mais oito mais oito. Totalizam trinta e dois ursinhos. Toda a adição de parcelas iguais pode ser escrita na forma de multiplicação. Percebam aqui a adição. Temos uma adição de parcelas iguais, tá? Oito mais oito, dezesseis. Mais oito, vinte e quatro. Mais oito, vinte e dois. Podemos transformar essa adição em uma multiplicação, tá? Quem se repete fica depois do sinal. Quem fica antes do sinal diz quantas vezes esse número vai ser repetido. Então, aqui eu tenho quatro vezes oito. Quem se repete é o outro. Então, aqui fica depois do sinal. Quantas vezes este primeiro fator é perdido? No caso, aqui são quatro vezes. Aqui nós temos os termos, tá? da multiplicação. Fator, fator e produto. Esse primeiro fator que fica antes do sinal é o multiplicador. Ele diz quantas vezes este número aqui, este fator que é multiplicando. Ele diz quantas vezes o multiplicando vai ser sumado por ele mesmo, tá bom? Portanto, ela tem trinta e dois ursinhos em sua coleção. Isto que quatro vezes oito é igual a oito mais oito mais oito mais oito. Vejam que o resultado é o mesmo. Aqui eu tenho um somo total por se tratar de uma adição. Aqui eu tenho um produto por se tratar de uma multiplicação. Essa é a primeira ideia da multiplicação, a ideia de somar quantidades iguais. Vamos lá para a segunda ideia. Disposição retangular. Quando eu falo em disposição retangular, eu falo na multiplicação de linhas. Linhas, ó, linhas são dispostas na horizontal. Vêsse as colunas que são dispostas na vertical. Linhas, horizontal. Colunas, vertical. Lucas preencheu uma página de seu álbum de figurinhas. Elas foram dispostas em quatro linhas. Vamos conferir? Uma linha, duas, três, quatro. E cada linha com seis figurinhas. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas figurinhas há nessa página atual? Para eu descobrir o total de figurinhas, eu posso fazer aí uma multiplicação de linhas. Vêsse como nós vamos lá? Está dizendo assim, ó. É, observar a imaginação. Acabamos de observar. E que as figurinhas estão atualizadas em quatro linhas e seis colunas. Para saber o total de figurinhas que existem e estão nessa página atual, podemos saber de duas maneiras mostradas abaixo. A primeira maneira é quando eu multiplico as quatro linhas por seis colunas, né? São quatro linhas de seis figurinhas em cada linha. Eu tenho seis, mais seis, mais seis, mais seis. Seis, mais seis, doze, mais seis, dezoito, mais seis, vinte e quatro. Eu tenho quatro linhas. Um, dois, três, quatro. Quatro linhas de seis figurinhas. Ou seja, gente, eu tenho quatro vezes seis, que é igual a vinte e quatro. Olha aqui. Quatro vezes seis, vinte e quatro. O que é que se repete aqui? É o quatro ou é o seis? É o seis, ó. Ele está, depois do sinal, é o que se repete. Outra maneira de multiplicarmos, de encontrar esse total de figurinhas, é multiplicando seis colunas por quatro figurinhas, tá bom? Seis colunas de quatro figurinhas. Percebam que aqui é o quatro, que está sendo somado por ele, vezes seis vezes. E o resultado é o que? Vinte e quatro, vinte e quatro. Eu tenho seis grupos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, de quatro figurinhas. Quatro mais quatro, oito, mais quatro, doze, mais quatro, dezesseis, mais quatro, vinte, mais quatro, vinte e quatro. Ou seja, seis vezes quatro é igual a vinte e quatro. Olha aqui. Seis vezes quatro é igual a vinte e quatro. O que mudou aqui? Apenas a ordem dos fatores. E o plano número é o mesmo, tá bom? Então, aí nós temos a segunda ideia, que é a disposição retacular. Nessa ideia, gente, nós vamos combinar possibilidade. Olha aqui o problema. Para ir de casa a escola, Bruno passa pela Praça da Fonte. Observe a educação abaixo, descura de quantas maneiras diferentes, Bruno pode ir de casa para a escola. Aqui nós temos a casa de Bruno, aqui nós temos a Praça da Fonte e aqui nós temos a escola. Olha, quais são as possibilidades que o Bruno tem de ir de casa a escola, passando pela Praça da Fonte? Olha, aqui ele tem duas possibilidades. Saindo de casa ele pode servir pela Rua A e pode servir pela Rua B, tá bom? Quando na Rua A com a Rua B ele vai chegar na Praça, certo? Depois que ele estiver na Praça, ele vai poder ir pela Rua C, pela Rua D ou pela Rua E, tá bom? Vamos aqui adiante entender essa combinação? Veja aqui a representação. Aqui tem um esquema dos caminhos possíveis que o Bruno tem para chegar à escola, partir de sua casa e passando pela Praça da Fonte. Lá mostra as possibilidades. Caso do Bruno, passando pela Rua A, chegando na Praça e seguindo pela Rua C, uma possibilidade. Saindo de sua casa, seguindo pela Rua A, passando pela Praça e chegando à escola pela Rua D, duas possibilidades. Saindo de casa pela Rua A, passando pela Praça e seguindo pela Rua E, terceira possibilidade. Agora ele vai pegar a Rua D, passar pela Praça da Fonte e seguir pela Praça C, quarta possibilidade. Aqui ele vai sair da rua de casa, passar pela Rua D, usar a Praça da Fonte e chegar à escola pela Rua D, quinta possibilidade. A última possibilidade, ele sai de casa pela Rua D, chega à Praça da Fonte e passa pela Rua E até chegar à escola. Aí ele fez seis caminhos diferentes. Ele teve aí seis possibilidades. Como é que eu represento isso com a multiplicação? Poder determinar o total de possibilidades da seguinte forma. Dois caminhos para o Bruno indicar se é na Praça da Fonte, caminho A e caminho B, vezes três quantidades de caminhos que o Bruno tem de ir da Praça na escola. Então, multiplico dois vezes três, que é igual a seis. Portanto, há um total de seis maneiras diferentes para diminuir de casa à escola, tá bom? Então, aí nós trabalhamos as três possibilidades, ou, perdão, as três ideias de multiplicação, tá bom, gente? Agora, nós vamos seguir aqui com as tabuadas. Tia Sidney vai entrar com vocês e trabalhar esse assunto. Vamos continuar aqui, pessoal. Agora, nós vamos para o tabuado do dois e do três. Vamos ver aqui. Aprendendo. Observe as tabuadas do dois e do três. E nós temos um vezes dois é igual a dois. Lembrando que todo número multiplicado por um é igual a ele mesmo. Então, um vezes dois é igual a dois. Dois vezes dois é igual a três. Dois vezes dois é igual a três. Dois vezes dois é igual a quatro. Deze. Oito vezes dois, oito vezes dois, dezesseis. Nove vezes dois, dezoito. Dezoito. E dez vezes dois, vinte. Vocês já acham isso da tabuadinha, né? Relembrando, pelo segundo ano, vocês já acham, ó, um, uma vez três é igual a três vezes. Porque todo número multiplicado por um é igual a ele mesmo. Dois vezes três é seis. Essa aqui é a tabuadinha do três, tá me chamando aqui. Três vezes três é nove. Quem se repete é o número aqui que está aqui no final, no caso que é o três. Quatro vezes três é o doze. Cinco vezes três é o quinze. Seis vezes três, dezoito. Sete vezes três, de um. Oito vezes três, vinte e quatro. Nove vezes três, vinte e sete. E dez vezes três, trinta. E vamos usar essa observação aqui, gente. O produto de zero por qualquer número é igual a zero. Veja, zero vezes dois é zero. Zero vezes três também é zero. E o zero multiplicado por qualquer número, ele é sempre igual a zero, tá bom? Vamos usar aí a frente agora o tabuado do quatro e a tabuadinha do cinco. Essa tabuadinha do seis, não vamos vê-la agora, porque nessa atividade acalhativa que nós estamos fazendo hoje, nós não cobramos tabuada aqui. Só em agosto, nós vamos cobrar a tabuada do cinco, tá bom? Então, nós vamos, se não precisar, dar uma alinhada, passar uma vestidinha até a tabuada do cinco, tá bom? Vamos lá, para o quatro. Um vezes quatro, quatro, né? Dois vezes quatro, oito. O que está se repetindo aqui, gente, é um, quatro, três vezes quatro, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. Cinco vezes quatro, vinte. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Sete vezes quatro, vinte e oito. Oito vezes quatro, vinte e dois. Nove vezes quatro, vinte e seis. Dez vezes quatro, quarenta. Aqui foi a tabuada do quatro. E a do cinco, vamos ver, uma vez cinco. Cinco, né? Multiplicado por um, é ele, todo multiplicado por um. É igual a ele mesmo. Então, uma vez cinco, cinco. Dois vezes cinco, dez. Três vezes cinco, quinze. Quatro vezes cinco, vinte. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Seis vezes cinco, trinta. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Oito vezes cinco, quarenta. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Dez vezes cinco, cinquenta. Esse tabuada do seis aqui, aqui a da equipe de go, que nós não vamos vê-la agora. Só no mês de agosto, que nós vamos cobrar. Esse tabuada do seis, tá bom? Vamos seguir aqui, o que é que tem aqui agora? A ordem e associação de fatores. Vamos lá. Observe a disposição dos caminhos nos dois quadros. Veja aqui, ó. Aqui nesse primeiro quadro nós temos duas linhas, ó. Uma linha, duas linhas de três carrinhos. Tá vendo aqui? Três mais três é a mesma coisa de dois é igual a dois vezes três, que é igual a seis. Aqui nós já temos, assim, três linhas. Uma, duas, três. Três linhas de dois carrinhos. Enquanto nesse aqui nós temos duas linhas de três carrinhos, que é três mais três, dois vezes três é igual a seis. Aqui nós temos três linhas de dois carrinhos. O contrário. Uma, duas, três de dois carrinhos. Dois mais dois mais dois mais dois é igual a três. Uma, duas, três vezes dois, que é igual a seis. O que é que nós concluímos aí, então? Na multiplicação, quando trocamos a ordem dos fatores, o produto não se altera. Três vezes dois vezes três ou três vezes dois é igual a seis. Dois vezes três, seis. Três vezes dois também é seis. Aí tem assim, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Dois vezes três ou três vezes dois é igual a seis do mesmo jeito. Nesse caso, os fatores são dois e três e o produto é seis. A ordem dos fatores distribuídos em duas linhas de três por três linhas de dois, vai ser, o produto vai ser seis do mesmo jeito, tá bom? Então, agora, nós vamos para a próxima. Ah, temos mais uma aqui dentro de divisão. Outros exemplos, aqui nós temos os grupos de cachorrinhos, ó, tá? O primeiro recântico nós temos quatro, quatro e quatro. Três grupos, ó, quatro mais quatro mais quatro é igual a três vezes quatro que é igual a doze, ó. Um, dois, três grupos de quatro cachorrinhos, né? Quatro mais quatro mais quatro é igual a três vezes quatro que é igual a doze. Aí, aqui, eles são distribuídos de outra forma. Aqui nós temos três mais três mais três mais três que é igual a quatro vezes três que também é igual a doze. Não alterou o produto, né? A ordem dos fatores é que nós temos três grupos de quatro que é igual a doze. E aqui nós temos quatro grupos de três que também, quando você modifica, o resumo do produto vai ser doze. Três vezes quatro é doze. Ou quatro vezes três também é doze, tá bom? Ó, nós, três vezes quatro e quatro vezes três o produto vai ser sempre o mesmo, tá bom? Três vezes quatro é doze. E quatro vezes três também é doze, tá bom? Agora, em uma multiplicação com três fatores, podemos variar de uma maneira diferente, o resultado não se altera. Olha aqui, gente, ó. Aqui é o seguinte. Observe que nós temos três vezes dois vezes quarenta, vezes cinco. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar a primeira coisa que está entre quarenta, aí você vai fazer. Três vezes dois, eu coloco aqui, baixa aqui o seis, vezes cinco. Quanto é seis vezes cinco? Trinta. Você multiplicou aqui o parênteses, três vezes oito. Colocou aqui seis. Baixou o sinal do meu aqui e multiplicar. Seis vezes cinco, que está aqui, é igual a trinta. Vamos ver se aqui mudou o produto? Aqui nós já temos três vezes, aí entre parênteses está dois vezes cinco. Vamos ver se o resultado, se o produto vai ser outro. Aqui você vai baixar o três, vai baixar o sinal e vai multiplicar o dois vezes cinco e colocar aqui. Dois vezes cinco é dez. Três vezes dez é igual a trinta. Olha aqui, ó. Trinta e trinta. Então, a ordem dos fatores não alterou o produto, tá bom? Deu para entender aí, gente? Multiplica o parênteses, coloco aqui abaixo, Baixo o sinal do meu aqui, aí faz a multiplicação. Seis vezes cinco, trinta. Aqui do mesmo jeito. Então, aqui primeiro você vai baixar o três, o pulso e tal. Depois você multiplicar também, vai baixar o dez. Aí vai dar a mesma coisa. Três vezes dez, trinta. Tá bom? Vamos adiante. Multiplicação por dez e por cem. Como é que eu faço essa multiplicação? Nós já vimos, já respondemos as atividades e é bem fácil, né? Vamos ver aqui a explicação. Observe as estruturas. Nós temos dois grupos. Cada grupo tem dez montinhos. Então, eu tenho dois vezes dez. Dois vezes dez, eu posso pegar esse fator dois, multiplicar por um. Todo o número multiplicado por um, agora ele fez. É isso? E esse zero aqui eu levo para a direita do doze. Dois vezes dez, vinte. A mesma coisa eu faço com três vezes dez. Eu tenho dez, dez e dez. Eu tenho três grupos com dez montinhos. Três vezes dez, eu faço três vezes um, três. Todo o número multiplicado por um é igual a ele mesmo. Aí, esse zero aqui eu levo para a direita do três. Ficou trinta. Quatro vezes dez. Aqui eu tenho quatro grupos. Cada grupo tem dez elementos. No caso aí, dez montinhos. Então, eu faço quatro vezes dez. Quatro vezes um são quatro. E esse zero do dez, eu coloco à frente do quatro. Qual é o produto de quatro vezes dez? Quarenta. Produto de três vezes dez, trinta. Dois vezes dez, vinte. Note que, para multiplicar o número natural por dez, basta acrescentar um zero à sua direita. Você repete o próprio número. Ó, cinco. Ah, já não mudou. Vou fazer que é por cem. Para multiplicar por dez, você repete o número e acrescenta o zero à frente dele, ó. Repeti o dois, acrescentei o zero à sua frente. Repeti aqui o três, acrescentei o zero à sua frente. Repeti o quatro e coloquei o zero à sua frente. Por quê? Porque todo o número multiplicado por um é igual a ele mesmo. Então, você faz cinco vezes um é igual a ele mesmo. Então, você faz cinco vezes um. Cinco. Você repete esse cinco. Coloque esses dois zeros à direita dos cinco. Cinco vezes cem. Cinco vezes cem. Cinco vezes cem. Cinco vezes cem. Seis vezes cem. Seis vezes cem. Você repete aqui os seis, ó. Seis vezes um, seis. Traz esse seis para cá. E os dois zeros do cem, à direita dos cem. Seis vezes cem. Seis centos. Sete vezes cem. Você repete esse sete aqui. Porque sete vezes um, sete. Coloca dois zeros à direita dos sete. Sete vezes cem. Sete centos. Oito vezes cem. Eu repito esse oito. Porque oito vezes um, oito. E esses dois zeros, eu coloco à direita do outro. Oito vezes cem, são um pouco cem. Vamos seguir com a multiplicação por vinte, por trinta, por quarenta. Até a multiplicação por 90, tá gente? Ó, aqui nós temos assim. Observem a multiplicação. Nós temos esses fatores, tá bom? Multiplicados por dois. Aí obtemos aqui esses produtos. Esses produtos, vamos transformar em fatores multiplicados por dez. Tá? E vamos ter aqui o produto final. Percebam aqui ó. Três vezes dois, são seis. Tá? Aí eu tenho seis vezes dez, sessenta. O seis vezes um, é seis. Então, repito esses seis aqui. E esse zero, eu acrescento à direita do seis. Ficou sessenta. Seis vezes dez, sessenta. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes dez, eu tenho aqui oito vezes o outro. Então, repito aqui esse oito e esse zerinho, vem para a direita do outro, ficou e tenta. Vinte e três vezes dois, são quarenta e seis. Quarenta e seis vezes dez, como é a multiplicação por dez? Quarenta e seis vezes um, quarenta e seis. Eu só repito aqui quarenta e seis. O zero que está à direita aqui, o um, vem para a direita do quarenta e seis. Quarenta e seis vezes dez, quatrocentos e sessenta. Um vezes dois, dois. Dois vezes dez, vinte. Dois vezes um, dois. E o zero à direita do dez, vem para a direita do dois e fica vinte. Se eu multiplicar esses produtos por vinte, eu vou multiplicar os números naturais. No caso, três vezes dois, seis. E aparecem esse zero, no vinte, fica sessenta. Quatro vezes vinte, oitenta. Fica assim, quatro vezes dois, oito. Repito o zero, o vinte, fica oitenta. Vinte e três vezes dois, dá quarenta e seis. E esse zerinho aqui vai para a direita do quarenta e seis, como é o quarenta e seis. Um vezes vinte, vinte. A mesma coisa acontece com a multiplicação por vinte. Eu pego esse produto aqui, multiplico pelo três, aí coloco aqui o produto e repito o zero. Ele fez o passo a passo. Três, quatro vezes três, doze. Doze vezes dez, cento e vinte. Aí, cinco vezes três, são quinze. Quinze vezes dez, cento e cinquenta. Oito vezes três, vinte e quatro. Vinte e quatro vezes dez, duzentos e quarenta. Doze vezes três, vinte e seis. Doze vezes dez, trezentos e sessenta. Eu repeti todos esses produtos aqui, porque todo mundo é multiplicado por um, vai igual a ele mesmo. E acrescentei o zero à direita. E encontrei o produto na multiplicação por dez. Na multiplicação por trinta, a mesma coisa. Eu pego esse produto, multiplico pelo três, encontro aqui os próprios sinais. E acrescentei o zero por trinta. Quatro vezes trinta, cento e vinte. Porque quatro vezes três, são doze. E o zero por trinta, vai para a direita do doze, formando cento e vinte. Cinco vezes trinta, dá cento e quarenta. Oito vezes trinta, duzentos e quarenta. Doze vezes trinta, trezentos e sessenta. Foi o que eu fiz aqui. Multipliquei esses fatores pelo fator três, encontrei aqui os produtos. Coloquei esse zero à direita desses produtos e encontrei o produto final. Para multiplicar por vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. Basta multiplicar por dois, por três, por quatro, por cinco, seis, sete, oito, nove. E acrescentamos o zero para a direita, tá bom? E agora nós temos o fim. E, graças a Deus, né, que a revisão terminou aí. Temos uma rápida revisão para todo mundo sair felizes, igualzinho. É uma ótima avaliação para vocês, tá? Bom desempenho e até a próxima.